Em Libertadores, só se fala em Flamengo e River Plate. E durante todo o sábado, o Rio respira esse jogão histórico na Globo. A movimentação da torcida nos quatro cantos da cidade. Ao vivo de Lima no Peru, o clima no palco da decisão com um Globo Esporte Especial. E a partir das 4h15 da tarde, contagem regressiva para o jogo do ano. É final de Libertadores. Mais do que nunca, é emoção. Do Rio para o Rio e para todo o Brasil.